Na aula passada, a gente viu o que era uma função diferenciável, num ponto, e a gente também viu um teorema que ajuda a gente, que simplifica um pouco, que diz que F é diferenciável em um ponto P, que é um X0, Y0, sem somente C, aconteceram em duas coisas. Vocês se lembram quais são? Primeiro, eu tenho que garantir que existem as derivadas parciais de F, de F e de X, calculado em X0, Y0, e existe de F e de Y, calculado em X0, Y0. E também, a gente precisa garantir que um certo limite é zero. Vocês lembram que limite é esse? Um limite enorme? Limite quando HK tende a 0, 0, do quê? Vamos lá. É o F, calculado em X0, mais H, Y0, mais K, menos F de X0, Y0, que mais? Menos esse número aqui, que é o del F e del X, calculado em X0, Y0, vezes H, e menos este número, vezes K, menos del F e del Y de X0, Y0, vezes K, tudo isso dividido por norma de HK. Esse limite aqui tem que acontecer o quê com ele? Esse limite tem que dar zero. Tá bom? Então, ver se a função é diferenciável, tem que ver essas duas coisas. Tem que existir as duas derivadas parciais e esse limitão tem que dar zero. Tá bom? Eu só queria fazer algum comentário, porque assim, quando a gente olha as derivadas parciais, então vamos fazer aqui em três dimensões. Eu tenho aqui o X, o Y, o eixo dos Zs e aqui, digamos, tem um ponto X0, Y0. Quando eu faço a derivada parcial em relação a X, significa que eu fixei o Y, fixo o Y0 aqui e varia só no X. Quando eu faço variar só o X, eu olho lá em cima no gráfico, aqui tem, eu estou olhando o que acontece aqui e tem uma função, digamos, G de X, que é o F de X, Y0. Tá? Deixo o Y0 fixado, varia só o X e olha essa função G, então a derivada parcial de F no ponto X0, Y0 é a inclinação dessa reta aqui. Lembra disso? Isso a gente já fez direitinho. Então, essa derivada parcial aqui é a derivada daquela função G no ponto X0. Tá? Então eu estou olhando nesta direção se a função se comporta bem, digamos, do ponto de vista de admitir derivada. Quando eu faço a derivada parcial em relação a Y naquele ponto, então o que a gente está pensando? Eu estou pensando no X0 fixado e vou variar só na direção do Y. Vou variar só a segunda coordenada e olhar o que acontece lá no gráfico de F. Tem aqui uma função H, H de Y, que é o F de X0, Y. Então, muda só o Y e considera a F de X0, Y. A derivada de H no ponto Y0 é a inclinação, é, bom, é a inclinação da reta tangente a essa curva aqui, né? Só essa inclinação e isso, a derivada de H, então, é a derivada parcial de F calculada em Y0, em X0, Y0. Tá bem? Agora, qual é o problema? O problema é que, vamos olhar só aqui no plano, no domínio, aqui eu tenho X0, Y0 e quando eu calculei as derivadas parciais, primeiro eu olhei variando aqui, né? Varia o X, eu calculo del F e del X nesse ponto. Variando o Y, eu calculo del F e del Y nesse ponto. O fato de existirem as duas derivadas parciais quer dizer que, andando nessas direções, a função tem um comportamento bom, digamos, né? Tem reta tangente ali, definida. Agora, esses dois, essas duas derivadas não são garantia de que tá tudo bem com a função olhando por outros caminhos, né? Olhando em outras direções. Então, esse, de uma certa forma, esse limite aqui, aqui quando eu pego H e K, né? Eu pego X0 mais H, Y0 mais K. Então, eu tô pegando um ponto fora aqui, né? Aqui é um X0 mais H, Y0 mais K, mas esse H e K pode ser positivo ou negativo? Eu poderia pegar em qualquer lugar aqui. E aí eu tô fazendo um limite pra quando esse vetor H, K vai tendendo a zero aqui, né? Mas esse HK poderia estar em qualquer lugar. Então, este limite, de uma certa forma, ele faz a gente olhar em todas as direções, né? E vê se o comportamento tá bom em todas as direções. Tudo bem? Isso é só intuitivo, né? Eu não tô falando nada muito formal, nem muito rigoroso. É só uma coisa que esse limite enxerga mais do que só essas duas derivadas. Ele tá dando mais informação. Tá bom? E a gente viu na aula passada que se a função é diferenciável, ou seja, se tudo isso acontece, então eu posso concluir que a função é contínua no ponto P. Tá? A gente já viu que F é diferenciável se F é diferenciável em P, então F é contínua em P. E a gente viu que a recíproca é falsa. Tá? Deixa eu tirar esse C aqui, porque não precisa. Esta frase implica nesta, né? E a implicação contrária é falsa. Tá? O que eu vou fazer hoje é mostrar que existe uma outra condição que você coloca aqui pra garantir que a F é diferenciável. Tá? Uma condição mais forte, né? Você vai exigir um pouquinho mais da função e garante que ela é diferenciável sem ter que fazer toda essa conta, né? Porque essas contas aqui são muito trabalhosas. Então, se eu tiver um teorema que garanta quando é que a F é diferenciável, eu vou ter menos trabalho um pouquinho. Tudo bem? Então, vamos ver que o teorema é esse? Seja um subconjunto aberto do plano. O ponto X0, Y0, um ponto de A e F definida de A em R. Tá? Eu estou supondo isso aqui. Bom, e seja F de A em R tal que existem as duas derivadas, del F e del X de X, Y e del F e del Y de X, Y. E eu vou supor também que essas derivadas que existem em todos os pontos de A, elas são contínuas no X0, Y0. Com tudo isso aqui, né? Com todas essas hipóteses, a gente garante que então a função F é diferenciável. Tá? Então, F é diferenciável nesse ponto, né? Diferenciável em X0, Y0. Tá bom? Ou seja, eu poderia enunciar de outra forma, mas é assim, se você tem uma função que tem as derivadas parciais, nos pontos onde as derivadas parciais são contínuas, a função F é diferenciável. Eu acho que vale a pena ver a demonstração, ela é um pouco trabalhosa, mas vale a pena ver porque ela é bastante instrutiva. Então, a gente acaba entendendo melhor como é que funcionam certas coisas. Tá? Então, vale a pena conhecer um pouquinho mais a fundo isso aqui. Eu vou fazer a demonstração. E aí, vamos lá, passo a passo. Eu quero provar que a função é diferenciável, certo? A minha conclusão é que a F é diferenciável. Então, o que tem que ser feito para provar que uma função é diferenciável? Tem aquele teorema que está escrito ali em cima, né? Eu tenho que falar que existem as duas derivadas parciais no ponto e aquele limite grande tem que dar zero. Tudo bem? Eu tenho que fazer... Eu tenho que mostrar isso. Agora, eu preciso começar do nada ou já tem alguma coisa que dá para aproveitar? As derivadas parciais, por hipótese, elas existem em todos os pontos de A. Em particular, elas existem no X0, Y0. Então, aquele primeiro item ali, eu já tenho. Então, nós sabemos, por hipótese, né? Existem, existe del F e del X de X0, Y0 e existe del F e del Y de X0, Y0. Tudo bem? Isso, a hipótese já está me garantindo. Então, só me resta calcular aquele limite grande ali. E eu vou escrever um pedaço primeiro e arrumar para poder usar as hipóteses, né? Então, eu vou começar a escrever assim. Deixa eu primeiro fazer uma figura. É assim, aqui eu tenho o ponto X0, Y0. O que que quer dizer, aqui é o conjunto A? O que que quer dizer mesmo que o A é aberto? Vocês se lembram? Um conjunto é aberto se para qualquer ponto dentro desse conjunto, existe uma bola aberta de centro nesse ponto contida no conjunto, certo? Então, aqui, por hipótese, existe uma bola centrada em X0, Y0 contida no ponto. Então, também por hipótese, como o A é aberto, existe uma bola aberta, B, contida em A, de centro X0, Y0. Bom, e agora por que que eu fiz isso? Porque agora eu vou pegar um par HK de forma que o X0 mais H, Y0 mais K continue aqui dentro, tá? Então, seja HK tal que X0 mais H, Y0 mais K pertence a B. E aí eu vou calcular o que que dá F de X0 mais H, Y0 mais K, menos F de X0, Y0. Deixa eu só contar um pouco a minha ideia. Eu só, eu vou abaixar aqui só para comentar. O que eu quero fazer é assim, como a ferramenta que eu tenho para usar, ou seja, as hipóteses que eu tenho, falam sobre a existência das derivadas parciais da F em todos os pontos. E aqui eu tenho que calcular, aqui já tem derivada parcial de F em um ponto, né? Que é o ponto X0, Y0. E o que eu vou fazer agora é olhar esta diferença e relacionar com derivadas parciais também. Tá? Eu vou tentar escrever isso aqui para poder usar a hipótese. Então, eu vou escrever esta diferença aqui de um outro jeito. Tá? E aí, e é isso que é interessante, porque, vamos ver o que que eu vou fazer. É um truquezinho. Eu vou somar e subtrair, como eu tenho, eu sei alguma coisa sobre derivadas parciais, eu vou somar e subtrair F de um ponto em que eu vario uma coordenada de cada vez. Então, porque aqui, ó, X0 mais HY0 mais K e X0, Y0, eu mudei as duas coordenadas. Então, eu vou somar e subtrair um termo aqui. Ó, vou somar, vou subtrair X0 e Y0 mais K. Tá? Então, daqui para K, eu mudei só a primeira coordenada. E agora eu vou somar a mesma coisa para compensar. E subtrair o F de X0 e Y0. Tudo bem? Então, eu somei e subtraí este termo, mas qual foi a vantagem? Quando eu faço isso, eu deixo fixada esta coordenada aqui. Está fixada e eu vario só a primeira. E aqui, eu deixei a primeira fixada e mudei só a segunda. Tá? E agora, como é que eu vou relacionar isso com derivadas parciais? Nós vamos pensar assim, ó. Então, isso daqui e isso, essas duas diferenças, eu quero relacionar com derivadas parciais. Vamos lá. Eu vou definir uma nova função, que é G de X, que é o F de X, Y0 mais K. Então, está fixada a segunda coordenada e eu estou variando só a primeira. Para quais X? Bom, aqui você vem nessa figura aqui, ó. Vamos pegar um ponto X0. Esse aqui é o ponto X0 mais H, Y0 mais K. E este seria o Y0 mais K. Então, essa função G de X, eu vou definir para os pontos que estão aqui, ó. Fixado Y0 mais K, eu estou definindo a G nesse conjunto. Nesse conjunto de pontos. Estou olhando o F destes pontos. Tá? Que estão na interseção da bolinha com... com essa reta Y0 mais K. Tudo bem? Tá? Então, aqui seria um X pertencente ao intervalo Y. O intervalo Y seria essa sombra aqui, a projeção, esse intervalo Y aqui. Tá bom? Agora, é interessante notar que os pontos X0 e X0 mais H estão dentro de Y. Tá? X0 e X0 mais H pertencem ao intervalo Y. Tá? E o que a gente sabe sobre essa G? Eu sei derivar G. O que é a derivada da G? Qual é a relação entre a derivada da G e alguma coisa da F? A derivada da função G é a derivada parcial da F. calculada nesse ponto X. É del F e del X. Calculado em X, Y0 mais K. Tá claro isso? Se vocês fizerem pela definição, o limite aqui e o limite aqui, vocês vão ver que é a mesma coisa. Tá bom? Então, essa função G é derivável e a gente sabe que se ela é derivável, ela é contínua. Tá? Então, G é derivável nesse intervalo Y aí e contínua também. Bom, por que que eu tô querendo escrever isso? Eu poderia falar que ela é derivável em Y. Em particular, é derivável no intervalo aberto que vai de X0 até X0 mais H. Aqui eu tô, pra eu escrever assim, eu tô supondo H positivo, mas poderia pensar em H negativo também, tá? Só pra escrever de um jeito mais fácil. Então, o intervalo aberto de extremidades X0 e X0 mais H. E ela é contínua no fechado, porque ela é contínua no Y inteiro, então ela é contínua no fechado. E G é contínua em, no intervalo fechado, X0, X0 mais H. Bom, isso aqui eu tô preparando o terreno pra usar o quê? Essas duas frases aqui são as hipóteses do teorema do valor médio, que vocês devem ter visto lá no cálculo 1, né? O teorema do valor médio diz que se a função é contínua no intervalo fechado de extremidades AB, derivável no aberto, então o que que acontece? Eu vou copiar de novo. Isso aqui era F de X0, desculpa, de X, Y0 mais K, né? E nós vimos, então, que pelo TVM, eu escrevi que era o TVM, né? Vou escrever de novo. Então, pelo teorema do valor médio, Existe um ponto tal que bom, aqui seria entre X0 e X0 mais H tal que a derivada calculada em X barra é G de X0 mais H menos G de X0 sobre H. Só fazer uma figurinha aqui só para recordar, né? Eu tenho aqui um X0 X0 mais H Este quociente aqui é a inclinação da reta que liga esse ponto inicial e o ponto final aqui esta inclinação E o que o teorema diz é que tem um ponto X barra tal que a inclinação da reta tangente em X barra coincide com a inclinação daquela reta Então, tem algum ponto aqui digamos esse aqui Tá certo? Então, a nossa G, ela continua mas eu peguei só no intervalo que interessa Então, existe um X barra tal que a inclinação da reta tangente em X barra coincide com a inclinação da reta que passa pelos pontos ali Esse aqui Tudo bem? Esse é o TVM Agora, vamos traduzir para F O que que era isso aqui? Isso aqui é a derivada parcial de F em relação a X calculada em X barra Y0 mais K E do outro lado Isso aqui é F de X0 mais H Y0 mais K menos F de X0 Y0 mais K Tudo isso sobre H Com isso Ficou longe de novo, né? Com isso eu mostro que esta diferença aqui é Del F Del X vezes X barra Y0 mais K Tá bom? Tô copiando aqui F de X0 Y0 mais K é Del F Del X calculado em X barra Y0 mais K vezes H Tá bom? Então vamos voltar lá para o limite grande que a gente precisava fazer Eu comecei com F de X0 mais H Y0 mais K menos F de X0 Y0 Era F de X0 mais H Y0 mais K menos F de X0 Y0 mais K mais F X0 Y0 mais K menos F de X0 Y0 Eu repeti tudo porque ficou muito longe Então eu acabei de provar que este pedacinho aqui pode ser escrito de um outro jeito que envolve derivada parcial Então isso aqui é igual a Del F Del X de X barra Y0 mais K vezes H Tá bom? Posso falar que analogamente isso aqui pode ser escrito de outro jeito? Isso aqui ó aqui eu faço o X0 fixado o Y vai variar então eu vou definir uma outra função vou chamar de L de Y que é o F de X0 Y E aí essa função é derivável a derivada dela é a derivada parcial da F em relação a Y e aí eu vou poder usar de novo o teorema do valor médio porque os pontos que eu estou pegando estão sempre dentro da bolinha onde as derivadas existem então essa função L aqui eu posso usar o teorema do valor médio para ela também e aí eu consigo escrever esta diferença como a derivada da L que é Del F Del Y calculado em algum ponto intermediário então isso aqui é Del F Del Y calculado no X0 Y barra vezes o acréscimo que é o K tá bom? tá isso aqui esse aqui é só fazer o análogo ao que já foi feito bom então o que eu vou fazer agora é calcular aquele limite grande trocando esse Del E essa diferença aqui por essas duas expressões por essa soma aqui isso aqui então portanto o limite quando HK tende a 0,0 de F de X0 mais H Y0 mais K menos F de X0 Y0 menos Del F Del X de X0 Y0 H menos Del F Del Y Del F Del Y de X0 Y0 K sobre norma do vetor HK isso aqui eu tenho que mostrar que é 0 então como é que eu vou fazer isso? isso aqui é limite quando HK tende a 0,0 do que agora vai ficar maior ainda porque eu vou trocar essa diferença por aquela expressão que eu acabei de provar então vai ficar Del F Del X calculado em X barra Y0 mais K vezes H mais Del F Del Y calculado em X0 Y barra vezes K tá bom? então eu troquei esse pedaço por este e o resto eu vou copiar Del F Del X de X0 Y0 H menos Del F Del Y de X0 Y0 K sobre a norma de HK como é que eu posso escrever? Raiz quadrada de H² mais K² tudo bem? o que dá para fazer agora? eu vou agrupar esse pedaço que tem H e depois o outro que tem K tá? então isso aqui dá limite quando HK tende a zero zero vou escrever assim ó Del F Del X de X barra Y0 mais K menos Del F Del X de X0 Y0 tudo isso vezes H sobre a raiz quadrada de H² mais K² e depois a mesma coisa com o outro pedaço o outro pedaço é Del F Del Y vou pôr um colchete aqui machado Del F Del Y de X0 Y barra menos Del F Del Y de X0 Y0 tudo isso vezes K sobre a raiz quadrada de H² mais K² tudo bem? por enquanto foi só conta agora que a gente tem que pensar vamos lá o que que dá pra dizer sobre esse limite e eu esqueci de fechar aqui o que que eu posso falar sobre esse limite? qual função é limitada? H sobre raiz quadrada de H² é uma função que tá entre menos 1 e 1 lembra? a gente já fez isso isso aqui é uma função limitada tá? e ela tá entre menos 1 e 1 a gente consegue demonstrar né? e essa também né? essa aqui também é uma função limitada e o resto o que que acontece com o que tá lá dentro dos colchetes quando o H e o K tendem quando o par H e K tendem a 0 0 vamos pensar assim lembra que eu tinha um X0 Y0 aqui pertinho aqui tinha uma bola aqui tinha um outro ponto que era o X0 mais H Y0 mais K tá? em algum lugar por aqui tá bom? em algum lugar ali quando eu fizer o par H e K tende a 0 0 este ponto vocês concordam que bom o K vai pra Y0 e o X barra bom o X barra ele tá entre X0 e X0 mais H se eu faço o H tender a 0 o X barra vai junto né? exprime todo mundo então esse esse ponto aqui tá tendendo a X0 Y0 e aí será que o del F del X desse ponto tá tendendo a del F del X do X0 Y0? como é que eu sei isso? será que esse limite é 0? volta lá pro teorema e vê quais eram as hipóteses a derivada parcial de F em relação a X é o que? contínua neste ponto então o limite deste dá esse então isso aqui tende a 0 isso aqui vai pra 0 porque del F del X é contínua em X0 Y0 tá bom? tudo bem? e esse aqui mesma coisa tá? a del F del Y por hipótese é contínua neste ponto então se eu estou num outro ponto próximo isso aqui está tendendo a 0 tá? então isso aqui vai pra 0 porque del F del Y é contínua em X0 Y0 tá? então esse limite é 0 tá bom? é essa demonstração é ela é trabalhosa né? eu sei que ela é trabalhosa mas eu acho que ela ilustra uma série de ideias né? e a gente usa o teorema do valor médio que é um teorema importante né? e então eu acho que vale a pena conhecer um pouquinho mais a fundo que é e e e e e e Legenda por Sônia Ruberti